E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois O monte no Brasil Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta móvel e ar Mais um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Pra depois Pra depois Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você Pouco no amor Não caiu a ficha Alguém me embelizca Acho que eu estou Com sintomas de amor Preciso te falar Que faz um dia já E eu não paro de pensar E eu não paro de pensar Na gente juntinhos Num quarto escurinho Beijando a se amar Ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai amor Ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Ah, fenomenal Márcia Felipe Fernandes Moutinho do Brasil Obrigado Márcia E que gemidinho hein Fernandes Oh, maravilha Ei Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você Vou ser corpo no corpo Não caiu a ficha Alguém me embelizca Acho que estou Com sintomas de amor Preciso te falar Que faz um dia já E eu não paro de pensar Na gente juntinho Num quarto escurinho Beijando a se amar Ai, ai amor Que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai amor Que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho A fenomenal Márcia Felipe Bonde do Brasil Obrigado Márcia Bonde do Brasil Beijo grande Deus abençoe Márcia Te amo Amando Beijando E vendo o sol nascer Eu nunca quis namorar Eu nunca quis me prender Mas meu coração Abriu uma exceção Pra você E ver Raquel 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 Deixa eu colocar Seu dedo no anel Quero namorar Fazer lua de mel Oh, Raquel 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 Deixa eu colocar Seu dedo no anel Quero namorar Fazer lua de mel Aô, Raquel! Jamba, monte do Brasil Eu nunca quis namorar Eu nunca quis me prender Mas meu coração havia uma exceção pra você Oh, Raquel, Raquel, deixa eu colocar seu dedo num anel Quero namorar, fazer lua de mel Oh, Raquel, Raquel, Raquel Deixa eu colocar seu dedo num anel Quero namorar, fazer lua de mel Chama! Você é bonde do Brasil! Essa é a Raquel, hein? Quem gostou faz barulho O seu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Sei que você tinha sentimento Mas colocou ele em meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de filho a casar Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre O nome dele é! Eric Mandel! Bom dia do Brasil! Juntos e misturados, irmão! Vítos, pernados, pernados! Vá, vá, vá! Bom dia do Brasil! Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de filho a casar Tomara que esse amor não dure uma semana E você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana E você fale meu nome em cima da cama Na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana E você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Infelizes para sempre E na hora do beijo você bata o dente Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia mais Um dia até você Se me desse um dia a chance Iria perceber Que o meu amor, meu sentimento por você É mais do que palavras Na prática você acreditava Eu te amo de verdade E a saudade me devora Eu queria só te ver Daria tudo pra saber O que você faz nessa hora Se quando a saudade invade Teu coração também chora Se é assim também contigo Para que nos dá castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Vem cuidar de quem te adora Que o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você me acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade o teu coração também chora Se é assim também contigo, pare de nos dar castigo, pega a mala e vem embora Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade o teu coração também chora Se é assim também contigo, pare de nos dar castigo, pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Vem cuidar de quem te andou disaster com essa hora Veminde mais, obrigado Donel Obrigado Fernando, obrigado a toda a galera do Pundi do Brasil Se paar, uh! Au, vem do D 있� bread Dreads onde aviam Nove pareceANDRA Fala, o o- Seno vai Cora, aquele Em verw getطo Segura então meus Meu estilo de vida vou mudar completamente, eu vou morar no sítio numa casa com alpendrinho. Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada, só vou curtir piseiro e não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro, acordar de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei minha bota e entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado, meu escritório agora vai ser no meio do mato. Vou trocar meu sedã em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado, meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocar o meu sedã em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro, acordar de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei a bota e entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado, meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocar o meu sedã em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado, meu escritório agora vai ser no meio do mato. Vou trocar meu sedã em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Derruba o boi! Segura o barco! Vai, vai aqui, vai! Ei! Ei! Fui no Brasil! Deixa o caminho! Chama! Fonde do Brasil Escute a letra dessa música aí, meu povo! Ei! Você duvidou que eu arrumava alguém melhor do que você Porque tá revoltada, cuidado com suas palavras O amor que você jogou fora deu certinho nela Coração dando sopa, vem alguém e leva, sabe como é O que você derrubou, ela voltou de pé Ela voltou de pé Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Uma puta mulher Uma puta mulher Você diz que ela é puta Você diz que ela é puta Realmente ela é Ela voltou de pé Ela voltou de pé Realmente ela é Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Já que soltou minha mão Por que não larga do meu pé Já que soltou minha mão Porque não larga do meu pé Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Gostei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Bom dia pro Brasil Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Não dá mais pra voltar atrás Consegui sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Único, Brasil Olha a mensagem que chegou Coração vermelho, oi amor Logo agora, que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrer Bom dia do Brasil Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha vida, cama bagunçada Bom dia do Brasil Logo agora, que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrer Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha vida, cama bagunçada Me se apaixona com bonde Bonde do Brasil Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô repensando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me dar tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me Bunny Onde tu, Brasil? Onde tu, Brasil? Onde tu, Brasil? A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Bonde do Brasil Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser testa De querer te ver só de segunda seja Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta de me chamar Mas um idiota aqui Nunca tá contente com quem tem na mão Mas quando te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completo é o mundo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo é o mundo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia 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 Fica sem você, minha figurinha Minha figurinha Que completo é o mundo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha 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 Diz que não acabou Atende aí, amor Atende aí, amor Responde, por favor Diz que não acabou Oh, paixão! Bondido Brasil Bondido Brasil Hoje eu acordei Com uma decisão Um alerta Pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter Meu perdão Cansei, cansei Já basta Tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome O bom dia Bom dia No Brasil Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta Pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar Não vai ter meu pé, não Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, sume Nem me chame pelo nome Bondi do Brasil Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Oh, paixão é bom! Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Voltar Te mandei mensagem de áudio Mas tanto faz se você não escutar Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Vem se apaixonar com o bonde Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Voltar Te mandei mensagem de áudio Mas tanto faz se você não escutar Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Te digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Tchau, adeus Já vou Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau, adeus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto